MÚSICA 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 Alô gente, é com grande prazer que hoje, metindo a valer, vamos receber com uma salva de palmas esta personalidade, este grande amigo, este que é Jorge Paulo. MÚSICA Chorei em plena madrugada, encontrei a casa abandonada, contemplei a tristeza sentada, e abracei a minha solidão. MÚSICA Devoquei o drama da maldade, recrutei minha velha saudade, me perdi na sua falsidade, e me larguei sem aperto de mão. MÚSICA 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 Eu gosto muito do deputado Flávio Porchat. Aliás, estamos realizando um trabalho político em São Paulo muito bonito. Olá, Jorge. Aqui devo sua honra. O que venho fazer aqui? Vim cuidar do interesse do nosso Estado. Esse é meu secretário. Ah, conheço, claro. Como vai? Tudo bem. Desculpe a pressa, estamos com audiência marcada. Nos veremos em São Paulo. Até logo. Por favor, deputado. Apenas uma declaração para o nosso jornal. Pois não. Em que pé está o projeto das importações? Está indo muito bem. Sem andamento. Apenas uma declaração para o nosso jornal. Por favor, deputado. Uma declaração. Apenas uma, deputado. Até logo. Deputado. 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 Vamos ao trabalho? Deixa-me ver a correspondência. Aqui tem uma que é da Associação dos Empresários de São Paulo. Não falte. Ah, sim, certo. Favor anotar na minha agenda. Mais algum pedido especial? Aqui a maioria de rotina. Correspondência do eleitorado. Precisamos tratar muito bem nossa gente. Este é um pedido para a internação em hospital. Quando chegarmos em São Paulo, tome providências. Estou vendo que nós temos realmente tantos e tantos compromissos. Que recessam. Por favor, o senhor aceita uma pedida? Obrigado. E o senhor? Obrigado. E essa carta? É uma tal de dona Brandina. Por sinal, ela fala sobre seus dois filhos. Dona Brandina. Dona Brandina. Eu gosto muito dela. É grande amiga de minha família. Não vai me dizer que agora você vai cuidar do problema de família. Meu querido Jorge Paulo. Estou muito preocupada com os últimos acontecimentos. Nunca tive tanta precisão de você como agora. Soube que meu filho Juarez deu para grilar terra. Estou muito doente. Venha logo. Ele deu para safado. Passem vergonha. Ele não tem precisão, Jorge. De nada. E deu para grilar os outros que virou um desastre. Está afim de fazer um arrebuliço. Eu queria que você procurasse ele, Jorge. Por amor do meu padrinho Cício, faça isso por mim. E o Antônio? Como está o Antônio? É o missionário. E onde está ele? Eu tive notícia que está para os lados do norte. Pregando. Procura ele. A senhora acha que o Juarez vai vir o Antônio? Vai. É só quem ele atende, meu filho. O Antônio e mais ninguém. Aquilo é duro, meu filho. É duro que nem cabeça de pau. Eu vou dar um jeito em tudo isso. Dar um jeito, meu filho. Daquele menino voltar às boas para eu morrer sossegada. Meu filho, eu te peço, Jorge. Eu vou atrás dele onde precisar. Eu preciso lhe atender. Eu vou até o fim do mundo para ajudar a senhora. Sim, filho. Fique tranquila. Fique tranquila, viu, Dona Brandina? Eu conto com você, filho. Eu vou achá-los. Vou trazer os seus filhos. Deus queira. Pare de chorar. Eu vou buscá-los, Dona Brandina. Oi, gente. É a alegria. A festa de todas as manhãs. A festa cobrindo o Brasil. O amor, o carinho indo a tantos corações. É o programa Eli Correia, pela Super Tupi de São Paulo. E agora nós temos um recado, aliás, muito importante. Alô, alô, gente do Nordeste, região norte do país. O deputado, meu amigo Jorge Paulo, ele está indo aí para o Norte, para o Nordeste, à procura de um missionário chamado Antônio. Nós queremos que os nossos amigos, os nossos ouvintes lá do Nordeste, que estejam ouvindo agora o programa Eli Correia do Lamor. O que é o missionário Antônio? 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 É mais um filme na tela, o sonho que se revela na pobre dia, singela o amor do soberano. O raio que é o missionário Antônio, o que é o missionário Antônio? Pode mandar ele subir, por favor. É o senhor o missionário? Sou eu, o missionário Antônio, que o senhor está procurando, eu vi pelo rádio. Vamos entrando, missionário. Sente, por favor. Ora, vamos sentar, missionário. Sou eu, missionário Antônio, que o senhor está procurando, eu vi pelo rádio. Que bom encontrá-lo. Estava procurando há tanto tempo que não julgava encontrá-lo tão rapidamente. É, mas não. Não tenho uma notícia muito agradável para te dar. Estou acostumado, Jorge Paulo. E o sofrimento faz parte da minha vida. Sua mãe, rapaz, não está passando bem. Minha mãe? Minha mãe estava em São Paulo. Foi para Caruaru ontem para vender os trens. Caruaru? Sua mãe está em São Paulo, senhor Antônio. Mas ela foi para Caruaru. Ela está feirando em Caruaru, que é para garantir o meu pão. Eu acho que está havendo algum engano. Sua mãe se chama Brandina. Minha mãe é Evangelina. Eu acho que nós estamos enganados, ouviu? Seguindo aqui em frente, aquela igreja ali, amarela, é a matriz de São Pedro, onde se realizam quase todos os principais casamentos e batizados para dentro de Olinda, fundada em 1590. E ao lado dela tem uma casa vermelha e branca. Foi a residência do príncipe holandês Maurício de Nassau. Muito bom. A casa hoje foi tombada pelo chefe do patrimônio histórico, doutor Gilberto Ayrton Costa Carvalho. Vamos aqui em frente agora. Essa igreja aqui é. É a igreja Nossa Senhora da Misericórdia, fundada em 1540, onde funcionou a primeira Santa Casa de Misericórdia no Brasil. É, campeão, você realmente é muito bonita. Muito obrigado. Sua cidade é uma cidade muito bonita. Muito obrigado. Realmente é, né? Ô, campeão, por acaso você viu aqui o missionário Antônio prendendo pelas duas de Olinda? Não, não ouviu falar ainda, não. Não ouviu, não ouviu falar ainda. Tá bom. Mas teve um missionário aqui chamado Missionário Gilmar. Gilmar. É, Gilmar. Inclusive ele veio da Bahia pra cá. Sei, mas o missionário Antônio você não viu? Não, não. Pareceu aqui, não. Tá bom. Obrigado, campeão. De nada. Feliz viagem, boa sorte. Muito obrigado. Salve. Ei, moço. Boa tarde, minha senhora. Quem o senhor tá procurando aí? Estou procurando o missionário Antônio. Foi embora. Já faz muito tempo? Faz, sim. Boa tarde, minha senhora. Boa tarde, minha senhora. Boa tarde, Canterrâneo. Boa tarde. Tudo certinho? Graças ao Padre Insício. Tudo bem. Tudo bem. Nós vamos levando a vidinha que Deus deu. Você sabe onde tem uma capela por aqui? Oh, senhor, dá-lhe saúde à dona Brandina para que ela veja em vida a paz entre seus filhos Antônio e Juarez. É aqui a bodega da Severina? Sim, senhor, é aqui mesmo. Pode entrar. Bom dia, minha senhora. Bom dia. Precisa de alguma coisa? Nós temos carne de porco, sarapatel, carne de bode, buchada. Quer alguma coisa? Eu precisava de uma informação. Ah, mas isso a gente não serve aqui, não. Não fizemos isso hoje? Estou procurando um pastor, um missionário religioso. Missionário? Uma pessoa que faz orações, não sabe? Tem não. Hoje não. Essa comidoria não tem não. Não, meu senhor, mas não é comida que eu estou procurando, não. Fala um tijolo que aporte a boia. O senhor não fala direito. O que é que ele quer? Sei lá. Eu estou precisando de uma informação de uma pessoa que eu estou procurando há muito tempo. O que é o nome dele? É o missionário Antônio. Missi, Missi, me segura. Missi, o senhor que é missionário. Tu vai acabar com esse negócio que toda vez que chega uma pessoa no balcão eu vou atender tu te meto no meio. Não foi isso que nós combinemos que é como conta do balcão, não foi? Fale baixo que eu não sou louco. Eu estou dizendo. Aqui quem canta é o galo e o tebreiro é meu. Eu sou o cantador. Aquele homem estava com uma conversa fofa, com uma conversa mole, conversando fiado. E eu não sou burro, está vendo? Pesteira. Entendeu? Você ofereceu tatu a ele. Ofereci tatu. Aí ele perguntou, como tatu? Pensa que eu não vi? Ah, foi? É, ele confundiu gênero humano com manegério humano. Que é a mesma coisa, completamente diferente. Sendo assim, tu tem razão. É, você pensa que eu sou? É. Eu sei que esse pastor, viu? Ele é um cabeludo, que usava peruca, uma barba grande que andava por aqui. Não sei mais, não. Rapô, rapô, rapô. Rapô, rapô, rapô. Maria, como é que se faz? Que caramba, não é? Você já sabe o que fazer. Sim, senhor. Eu quero aquela terra de qualquer jeito. Se o Galdino não ceder por jeito, vai ser do nosso jeito. Do nosso jeito. Vá andando. E traga notícias. Sim, senhor, coronel. Papai, o senhor não pode fazer uma coisa dessas. Você ainda está cheirando a leite. E quer me ensinar a tratar de negócios, menina? Calma, filhinha. Eu não estou querendo obrigar o homem a nada. Sim, papai, mas o senhor mandou seu capanga armado para o sítio dele. Capanga. Não, não. É nada disso, meu bem. Mandei apenas o empregado meu levar um recado para o Galdino. Eu estou querendo comprar as terras dele. Só isso. Mas tudo vai ser feito na mais santa paz. Eu prometo. Se o Galdino vende as terras, se ele quiser. O senhor não pode obrigá-lo. Eu tenho sol, a terra acerro, tempo, vento, até tormento. Eu tenho sofrimento, sofrimento e dor. Eu tenho um mundo que encandeia das areias sem nascentes, Quentes, vivas de calor. Eu quero João e devoção, sertão, Maria e família, Destes meus irmãos. Todos comungam pra Raimundo, Jacó, irmão vaqueiro, morto sem explicação. Aqui no fundo da catinga tem missa e oração. Vaqueiro, Deus e o sertão estão em tempo de comunhão. Devoção, união, o perdão é pra Raimundo, Jacó, nossa comunhão. Devoção, união, o perdão é pra Raimundo, Jacó, nossa comunhão. Eu vim agora, não quero ficar maluco no estado de Pernambuco, quero dar o meu despacho. Vim a vaquejada, vim pra missa do vaqueiro, subi no pé de coqueiro e vou brincar no pé do carro. Corre um pouco, treta em cima, corta o cacho, mas embaixo o rio, pega a força, para o mata e faz o pato. Corre um pouco, treta em cima, corta o cacho, mas embaixo o rio, pega a força, para o mata e faz o pato. Olhando agora, tá na hora, se evapora, montei no diabo de espora, quando cheguei no riacho. Até disseram que não tinha companheiro, já tô no pé de coqueiro e vou parar no pé do carro. Descente, doutor Sampaio, o senhor pode ser o prefeito, mas dentro das minhas cercas, mando eu. Concordo, senhor coronel, mas o senhor está exorbitando de sua autoridade. O senhor está querendo mandar fora de sua cerca? Olha aqui, doutor, eu pouco tô ligando se o senhor é doutor ou se é prefeito. A minha lei, aqui, faço eu. Sempre foi assim e assim vai continuar sendo. O senhor está tentando me intimidar, coronel? Não, estou tentando. Abri um pouco a sua memória. Estou tentando que o senhor se lembre, que está falando com o homem que lhe ajudou a ser eleito. Pense nisso, né? Já pensei, e eu não vou permitir que o senhor continue pressionando aquele sitiante, seja como for. Faça, fora daqui, fora, fora da minha casa, fora, fora da minha propriedade. O senhor não me comprou com os seus votos, coronel, e nem vai me assustar gritando e dando murros na mesa. Eu não tenho medo do senhor, e que fique bem claro, eu vou ficar do lado daquela gente que o senhor está tentando massacrar. O senhor ficou surdo, doutor. Eu já não disse, fora! Fora! E agora, meus irmãos, é a oração principal da Missa do Vaqueiro. Tiremos todos os nossos chapéus e elevemos para cima. E vamos elevar a nossa prece ao Pai, para que ele nos escuta. Oremos, Senhor Jesus, nosso bom vaqueiro, ouvi as nossas preces, abençoai-nos, fazei-nos entender que somos pessoas humanas, criadas à vossa imagem e semelhança. Senhor Jesus, apesar da humildade do nosso trabalho, queremos vos louvar aqui, elevando para vós o nosso grito de justiça. Hoje, os direitos humanos são violados e desrespeitados. E somos obrigados a calar diante da desordem social que aí está. Não temos voz e nem vez. Vós também, Senhor, sofreste estas mesmas coisas e até piores. Mas queremos ser vossos discípulos. O discípulo não é superior ao mestre. Dá-nos a coragem, a força, o destemor, para enfrentar todas as dificuldades e ameaças por que vamos passar. Isto nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vem bem a barra vem quebrando, aboiando e pelejando, no trabalho estou. Aqui no coice da boiada, esta vida estrupeada, dá-me força e destemor. Eu quero Deus que me alimenta e me afasta na pobreza, sem dizer um não. Quero também ser um vaqueiro, das caatingas o primeiro a chegar para a comunhão. Aqui no fundo da caatinga tem missa e oração. Vaqueiro, missão difícil e dura, consiste que é do seu trabalho e não teme a morte. O motivo pelo qual o Dia Nacional do Vaqueiro nasceu aqui, onde um vaqueiro foi assassinado há 23 anos atrás. E aqui tem a sua celebração máxima, com a louvação àquele bom vaqueiro, o Cristo Senhor, que continua vivo no sertanejo, que comunga de seus anseios, que o acompanha nas suas lutas, na vaquerice, e que entende as suas precisões no plano humano, político, social e religioso. Vaqueiro desde o sertão estão em tempo de comunhão, devoção, união, o perdão, é pra Raimundo, Jacó, nossa comunhão. Devoção, união, o perdão, é pra Raimundo, Jacó, nossa comunhão. Quero abraçar e comungar, participar e ser palavra, lavra do sertão. Dar um apoio de tristeza, que o mundo e a natureza, vejam minha solidão. O pão divino vem na missa, e no alforje do vaqueiro, o pão da terra está. Tem carne assada, tem farinha, tem queijo, com rapadura, e dá dura pra contar. Aqui no fundo da caatinga, tem missa e oração, vaqueiro, Deus e o sertão estão em tempo de comunhão. Devoção, união, devoção, união, o perdão, é pra Raimundo, Jacó, nossa comunhão. Devoção, união, o perdão, é pra Raimundo, Jacó, nossa comunhão. Apoio Tchau, tchau. Tchau. Entendeu bem o que tem que ser feito? Procure não deixar rastro. O Gaudinho tá muito mentido. Pode ir. A gente cuida disso. O Gaudinho tá muito feliz. Meu amor, o que você acha que seu pai diria se nos visse aqui agora? Se soubesse que continuamos a nos encontrar. Não vamos pensar nisso agora. Mas a presença de seu pai é uma constante. Ele tem bom coração. Ele é o deputado do forró. Ele é o deputado do baião em São Paulo. Ele é o deputado que defende as nossas pausas. Por isso eu trago aqui, Luiz Gonzaga, a homenagem do outro grande estado nordestino que ficou no sul do país. E vocês tenham certeza que aquele contingente enorme que só na capital de São Paulo forma 4 milhões e 500 mil nordestinos, nós guardamos com muito amor no fundo do nosso coração. Por isso, minha gente, eu me sinto muito feliz, muito emocionado de estar aqui, justamente no lugar que eu sempre falei, que eu sempre transportei espiritualmente o meu coração sem saber como era. E hoje, os meus olhos, o meu sangue, o meu coração vibra com todos vocês nesse momento emocionante quando nós saudamos o finado Raimundo Jacó, parente do Luiz Gonzaga e a esse homem extraordinário, esse humanista que é o padre João Câncio. Luiz Gonzaga, eu gostaria, se fosse possível, de cantar junto com você a Asa Branca. Esse é, é um bicho bom danado. Vou cantar com você a Asa Branca e o faço com muita alegria, com muito prazer, para você demonstrar que realmente está identificado com a colônia nordestina. Eu perguntei a Deus do céu, ai, o que tamanha judiação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Isso é mesmo a Asa Branca, bateu as as do sertão. Então, se eu disse, ai, o teu rosinha, guarda contigo, meu coração. Então, se eu disse, ai, o teu rosinha, guarda contigo, meu coração. Pois longe, muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, pra nós voltar hoje pra esse sertão. Espero a chuva cair de novo, pra mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chores, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração. E aí, moçada! Obrigado, obrigado, obrigado por sua presença aqui na Missa do Vaqueiro. Fizem muita alegria e continuem conosco. Janduí Crisola, o autor da Missa do Vaqueiro, musicalmente falando. Eu dizia a Luiz Gonzaga que uma das páginas mais bonitas que eu já vi é o Cavalo Criolo. Cavalo Criolo. E eu vou cantar agora com ele. Cavalo Criolo, em homenagem ao Jorge Paulo. Cavalo Criolo. Frente por nós, dois menos. Sou com a tua pata na pisada, galopada, percorrendo o meio-mundo. Vai baixeiro, vai ligeiro, vai formoso, vai progoso, chega, vai. É uma força que se lança, que avança, supo, feito, ventania. A pegada, derrubada, festa da pata, supo, que fovaz. Cavalo Criolo, em homenagem ao do pai. Cavalo Criolo, em homenagem ao do pai. Pisa que chega extremamente estruzando o chão. Opa! Faz um piso enrado danado no pé do murão. Opa! E quando a reina na sangra arranca ele, avança a carreira, a poeira, a macera, a guerra é a perna nação. Opa! Mas o trabalho é no campo, o remédio, só ele passa. E nem geração. Por que cavalo Criolo, em baixo do pai? Por que cavalo Criolo, em baixo do pai? Por que cavalo Criolo, em baixo do pai? Eita cavalo incrível essa, valente que sou o cangaceiro, mas nem esses cangaceiros covardes, freio assassino como lampião não, cangaceiro romântico, como é que foi se ouvindo, cangaceiro justiceiro, assim é o cavalo crioulo, o cavalo crioulo. Com quatro patas, na pisada galopada, percorrendo o meio mundo, não vai ser valenteira, só quando o velho fogoso chegava, é uma força que se lança, que avança, tudo feito ventania, na pegada derrubada, na fechada pata, só pro que for o ar, cavalo crioulo, nem mais, tudo faz, cavalo crioulo, nem mais, tudo faz. Cavalo crioulo, nem mais, tudo faz. Cavalo crioulo é demais que não faz 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 Música Vaqueiro, você viu o missionário Antônio por acaso? Eu estava em outro dia na terra do meu sertão Quando vi um homem passar fazendo uma oração Pregando uma voz de Deus nas quebradas do sertão Eu vi um fé de Antônio, missionário rezando Lá na casa de um amigo quando eu estava visitando Era Lauro Luciano com missionário conversando E ele em Deus sobregando Ele estava me olhando que o Deus era a natureza A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Por favor, a senhora sabe onde fica a estátua do padre Cíceros? Fica a colar Lá em si Muito obrigado Deus esteja convosco A paz do Senhor Meus irmãos Eu sei que vocês sofrem O sofrimento é uma provação É uma prova de amor que vocês têm que ter por Deus Não posso dar a vocês riqueza Nem saúde Porque só Deus poderá fazê-lo E em nome de Deus eu lhes vou dar a bênção Em nome do padre e do filho e do Espírito Santo Amém Meu irmão Quando você der esmola Faça com que a sua mão direita Não saiba o que a sua mão esquerda fez Porque assim Os fariseus também fazem Galdino 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 Que água vocês querem na minha propriedade Viemos lhe avisar que fechamos a sua água Mas quem foi que mandou fechar a minha água Foi o Coronel Juarez E ele já está cansado da sua impertinência E disse que não vai haver próxima vez Mas como é que pode cortar a minha água E eu posso trabalhar sem água Foi só dizer pra ele que não tem medo dele E nem tão pouco de vocês Calma E peraí que eu vou ligar minha água de novo Calma 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 E depois de subir a montanha Jesus abrindo a sua boca Os ensinava dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que sofrem perseguição Por amor e justiça E os discípulos lhe perguntaram Mestre, o que é que devemos fazer quando pregamos? Como devemos orar? Então ele disse Quando orar Assim na terra como no céu O rei Salomão Com todas as suas riquezas Com todas as suas pompas Se vestiam melhor do que eles Isso representa Meus caríssimos irmãos Que o mais importante não é a gente se apegar As coisas da terra E ele criticava Prestem muita atenção E ele criticava Todos aqueles que tinham O seu coração E a sua mente Voltados para as coisas terrenas E ele dizia Que nós não devemos acumular tesouros Aqui na terra Mas sim lá no céu E um dia Pregando àquela multidão Que o rodeava Um dos apóstolos Exatamente Pedro Disse Mestre Quantas vezes eu devo perdoar? A uma pessoa que me faça um mal Eu devo perdoar Até sete vezes E Cristo respondeu Em verdade Em verdade Em verdade eu vos digo Não só até sete vezes Mas até setenta vezes sete E é através desse perdão Que nós os mortais Que nós os viventes Poderemos encontrar Abertas As portas do céu Lázaro não Lázaro só teve sofrimento Só teve humilhação Só teve dor Só teve fome Só teve doença Lázaro sim Está assegurado no reino de Deus Porque a fé é que cura A fé é que salva E todo aquele que não tiver fé Nas palavras do Criador Este por certo Não herdará O reino de Deus O missionário passou por aqui? Foi pra lá moço Foi pra lá Sim senhor Ah sei Muito obrigado Até logo Tenho a certeza Meus caros irmãos De que de agora em diante Todos aqueles que pecaram Não mais pecarão Seu padrinho fez uma viagem Pois deixou de um ardeiro sozinho Seu padrinho Padre Cristo Não mais o que é que eu faço Não mais o que é que eu faço De que eu faço Não mais o que é que eu faço Vamos ver O senhor Ouvi-me Só tem que ampar o reino do norte Muito bem Só tem que ampar o reino do norte A peata mozinha Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca, os ensinava, dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o O reino dos céus Pai nosso que estás no céu, santo que vale o teu nome Vem-avore o nosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra, como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra, como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Missionário Antônio, venho da parte de sua mãe Minha mãe? Sim Minha mãe, há quanto tempo que não a vejo Missionário Antônio, como pretende ir ver sua mãe? Ah, estou acostumado a caminhar caminhos A atravessar cidades, vales, montes, florestas Mas com a ajuda de Deus eu hei de chegar a tempo de ver minha mãe Para lhe dar o conforto da minha presença E a minha bênção final, que é a recompensa de tudo de bom Que ela fez por mim durante minha vida É, o seu irmão Coronel Juarez tem dado tantos aborrecimentos a sua mãe É, eu sei, pobrezinha Obrigado Jorge, muito obrigado mesmo Deus há de recompensar Esse seu ato de grandeza, de bondade e de caridade até Foi uma alegria ver Que Deus o acompanhe Obrigado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Serviço foi feito, coronel Serviço foi feito, coronel Bote esses cavalos no cercado Estão muito suados Podem ir Deixa eu Deputado, eu sabia que o senhor não ia deixar a gente na mão Quero falar com o coronel Juarez imediatamente Conte rapidamente o que está acontecendo, Sampaio O coronel foi comprando todos os sítios em volta da fazenda dele Só foi mudando as divisas Agora só falta comprar o sítio do seu Galdino Mas ele não quer vender, é claro Não quer, por isso está sofrendo as pressões do coronel Galdino não é um homem de se render Eu tentei interferir, mas ele me expulsou da fazenda Por favor, vocês têm que tentar resolver essa situação Papai está comprando briga com todo mundo da vizinhança Ele pensa que pode pisar em todo mundo e isso... É, a situação é delicada Temos que evitar a violência Meu carro está à disposição de vocês Eduardo, vamos direto para a fazenda Sampaio, tenha calma Depois nos encontraremos Perfeito Tereza, fique tranquila Resolveremos a situação Aoit caterpillarmos-es10 Sampaio Tupido Tampoco T tu Tati Tati Tereza, puxa como ela cresceu, tá bonita, muito bonita. Você notou como o prefeito Sampaio está abatido? É um problema difícil, hein? Ô Jorge, precisamos ter calma e cautela com o Coronel Juarez. Você não pode esquecer que ele foi seu principal cabo eleitoral na região. É Eduardo, não estou gostando nada, nada desse negócio. Eu não sou homem de barganha, não vim fazer barganha. Por aqui muitas terras, aqui mais terras. Puxa, não sei pra que tanta terra. Parece que o Coronel quer comprar o mundo. Eu preciso entrar. Papai já deve estar sentindo a minha falta. Tereza, espere um pouco. Eu também vou sentir a sua falta. E tenho intenções muito sérias com você. E você sabe disso. Como? Eu quero me casar com você. Tchau, amor. Tchau. 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 São Sampaio deve ter feito mais uma das suas. Tá de novo botando suas asas de fora. Deputado, a que devo a honra dessa visita. Como vai, hein? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. E o senhor, como vai? Bem, obrigado. Mas, por favor. Pois não. Esteja à vontade. Vamos entrando. Como vai, Coronel? Tudo bem, tudo bem. Deputado, como é que foi de viagem, hein? Tudo bom. É um pouco cansativa, não é? Vamos sentar, vamos sentar. Quem é que manda? Vamos direto ao assunto, Coronel. É isso que eu gosto. Pão, pão, queijo, queijo. Segundo consta, Coronel, o senhor está fazendo justiça com as próprias mãos. Ou melhor, fazendo injustiça com as próprias mãos. Eu acho que é o deputado. Mas, Coronel, nós recebemos uma carta do prefeito Sampaio. Prefeito Sampaio? Do prefeito Sampaio. O prefeito Sampaio custa no prato que comeu. Mas, Coronel, o que representam os capangas armados que o senhor tem mandado ao sítio de Galdino? Eu acredito. Acredito mesmo no prefeito Sampaio. Olha aqui, deputado. Não são capangas armados. E qual é o que no interior que não usa uma arma quando sai pra, às vezes, caçar um passarinho, ou uma anta, ou uma caça qualquer? Olha, deputado. Não são ameaças. Apenas tenho mandado meus empregados irem até a fazenda do Galdino e sua gente, pra comprar suas terras. São terras inúteis, limites com a minha. E minhas terras produzem puxa vida, não são ameaças. Mas, mudando de assunto, o senhor deve estar muito cansado. Ô, 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 linda, serve o café. Depois vão assistir ao torneio de polo. A taça será oferecida ao senhor, ao deputado e amigo Jorge Paulo. Muito obrigado. Minha filha, você não cumprimenta os nossos visitantes? Eu já cumprimentei, papai. Onde? Eu... Aliás, ela já esteve conosco no aeroporto, coronel. Ah, já sei. Como sempre contrariando o seu pai. Com aquele prefeitinho, não é? Papai... É, vamos. É, por aqui, senhor. Faça favor. Isso aqui está uma beleza, coronel. Ah, sim, sim. Vamos chegando, vamos chegando. Daqui dá pra ver bem as minhas terras. Do lado de lá eu vou ficar com o café ainda. Vou continuar lá pra baixo mais um pouco, né? E daqui eu queria fazer uma grande plantação de soja, nessa região toda aqui. E eu queria estender também a fazenda mais lá pra baixo, mas não tô encontrando compreensão dos meus vizinhos, né? É. 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 Fala aí. Fala aí. Ah, bom dia, doutor. Estamos um pouco atrasados. Fala aí. O deputado Jorge Paulo. Oh, muito prazer. E aqui é o secretário dele. Bom, vai, senhor. Querê, por dar uma conversa. É. Ai... O que é isso? O que é isso? Sim, coronel. Sua mãe Brandina. Ela disse que o senhor é turrão, teimoso, violento. Inclusive ela me incumbiu de falar com seu irmão, o missionário Antônio. E ele vem pra cá, coronel. Pra quê? Pra terminar um sermão que o senhor começou. E eu não encomendei. E como pretende resolver a situação do Galdino? Olha aqui, deputado. Minha decisão está tomada. Eu vou lhe dar um conselho. Não se meta onde não foi chamado pra não se machucar. Na reeleição, o senhor vai precisar do meu apoio. O senhor não me comprou com seus votos, coronel. E jamais vai me comprar. Sua cabeça é seu mestre. Você prefere ficar ao lado de um pobre coitado como o Galdino? Não quero ficar ao lado da lei. É do lado de Galdino que estou, coronel Juarez. E o que é que está fazendo aqui, então? Já não estou mais aqui, coronel. Passe bem. Pai, não vai. Minha filha, eu tenho que decidir isso, viu? Pera aí que eu já morto, viu? Muito cuidado, pai. Morto logo, viu? Aonde que você pretendia ir? Ainda é essa. Trabalhamos com o coronel Juarez e não devemos satisfação a ninguém. Você é um garoto muito atrevido. E daí? Agora vai ver comigo. Larga-me. 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 Vou amanhecer lá no meu sertão. Vou amanhecer lá no meu sertão. É lindo demais, lindo de morrer, é preciso ir, é preciso ver, o amanhecer. Lindo de morrer, lá por trás da serra aparece o sol, salpicando a terra de raios douros, que coisa linda da gente ver. É lindo demais, lindo de morrer, é lindo demais, lindo de morrer. O senhor está bem, seu Valdino? Eu vim acabar com a raça do teu patrão. Eu não tenho patrão. Não é pra mim que vai dizer isso. O coronel Juarez faz do senhor o que quer. Ele mandou cortar a água do meu sítio. E escute muito bem. Depois que eu botar aquele homem desgraçado debaixo de sete palmos de terra, ele não vai incomodar mais ninguém. Não faça isso, a desgraça seria sua. Saia da frente, doutor. Eu vou resolver isso do meu jeito, como homem. Por favor, eu lhe peço, pense em sua filha, pense em Isabel. É uma menina, não pode ficar sozinha enfrentando vingança. O que está dizendo? Estou dizendo que o coronel é homem poderoso. Se acabar com ele, não faltará alguém para acabar com o senhor também. O que vai ser da menina? Escute, eu escrevi para o deputado Jorge Paulo, ele vem resolver a questão. Jorge Paulo? Ele, em pessoa. Bobagem. Não vem, não. Mas ele já está aqui, seu Galdino. Ele chegou mesmo? Sim. Verdade. É bom que seja verdade mesmo. É verdade. Mas eu duvido que esse homem resolva essa questão. E se ele não resolver, eu volto aqui e acabo com o coronel de vocês. É! Vamos! 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 Jorge Paulo! Isabel, como você cresceu, menina? Vamos entrar? Vamos! Eu tenho assistido seus programas, ouvido suas músicas. Como é, tem gostado? Muito! E o Galdino, onde está? Ah, eu estou muito preocupada com tudo isso. É, realmente eu sei que as coisas por aqui não vão bem. Por isso eu vim. Essa questão com o coronel Juarez está acabando com a nossa paz. Papai saiu nervoso e foi disposto a resolver a questão com o coronel. Eu tenho muito medo. Temos que ter calma. Calma, Isabel. Sei, mas eu mesmo vou resolver esse assunto. Ah, lá só que faltava. Apoie um prefeito. A froncha. Apoie um deputado vem da sermão de moral. Lição de moral. Justo pra mim. Deputado. Calvino, prefeito. Vamos embora, pessoal. Vamos lá. Vamos resolver isso logo de uma vez. Alô, é da prefeitura? Podia me ligar com o gabinete do prefeito? Alô, Sampaio? Aqui é Tereza. Por favor, você poderia vir até aqui? Papai saiu daqui armado. Foi para o sítio do seu Galdino. Nós precisamos ir imediatamente para lá. Está bem, você já vem vindo. Obrigada, meu amor. Eu espero. Deputado. Como vai, Galdino? Então o senhor se chegou no meu casebre. Pensei que estava na varanda do coroné. Está enganado, Galdino. Estou ao lado de quem tem direito. Ó, minha filha, prepara aí um cafezinho para o deputado. Deputado, tome assento. Obrigado. Bem quentinho, Isabel. Bem quentinho. Pois é, deputado. O coroné Juarez pensa que eu tenho medo da ganância dele. O senhor veja, é uma injustiça que eu estou sofrendo. O coroné Juarez, o senhor togado na minha propriedade. Já cortou a minha água e ameaça a minha gente. A gente está fazendo o rebuliço da mulher. Se ainda por cima, quer tomar a minha terra. Calma, Galdino. Calma. Porque eu vim aqui para ver o que eu posso fazer por vocês. Aliás, eu já falei com o coronel Juarez. E acredito que ele não vai se precipitar. O que diabo está acontecendo aqui? Galdino, vamos resolver agora. Você vai vender a terra por bem ou por mal? Coronel Juarez, o senhor é um homem rico. Quer comprar a minha terra à força? Não está vendo que eu não vendo essa terra? É aqui que eu vivo, que crio minha filha. Esse é problema seu. Coronel, Galdino, vamos entrar no acordo. Não sou homem de acordo, deputado. Então o senhor não quer acordo. Como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Sai daqui, minha filha. Vai ficar que tu vai sair daqui ao vivo, por favor. Quieto aí, deputado. Como é que vai ser? Papai, eu tenho uma visita para o senhor. Não quero saber de visita. Essa pessoa seria bom se eu receber. Entre, John Antônio. Com licença. Como vai? Meu irmão, como é que você está? O que é que quer aqui? Não preciso de ser irmão. É seu irmão, coronel. É melhor ouvirmos o que ele tem a nos dizer. Comece logo seu ser irmão, missionário. Juarez, meu irmão, já lhe disse que não estou aqui como missionário. Estou aqui como seu irmão, a pedido de nossa velha e nossa querida mãe. Pobrezinha está tão doente. Como é que está a velhinha? A nossa mãezinha está tão doente, tão cansada e está morrendo de desgosto. Tudo isso, Juarez, por causa de você. A sua vida inteira tem sido só para dar desgosto para a mãe. Juarez, será que você não sabe que não vale a pena fazer o que você vem fazendo? Ah, eu não sei. Não sei o que se passa com você. A sua vida, ultimamente, parece que passou a ser uma eterna busca. Uma busca pela riqueza, uma busca pelo poder. O poder desta terra não leva você a nada. Deputado Jorge Paulo, me faz um favor. Sim, coronel. Procure Galdino. E todos aqueles que eu ofendi, que eu fiz mal. E diga que eu estou pedindo perdão. Perdão a todos eles. E você vai com meu irmão até a fazenda. E diga a eles que agora tudo é nosso. Meu irmão, vá buscar. A nossa mãe diz para ela morar com a gente. Diz também para a nossa mãe. Que depois desse tiro, nasceu um outro Juarez. Peça perdão a todos. Em nome de Deus. Titio. Uma tarde de sol de setembro Eu me lembro que te conheci Carregavas um vestido branco Um detalhe que nunca esqueci As crianças brincavam de roda Entre as flores de um lindo jardim E você, a mulher tão sonhada O amor verdadeiro chegar para mim Chegar para mim Perguntei a razão da alegria E sorrindo você respondeu Hoje é a festa dos meus quinze anos Ninguém é mais feliz do que eu Pra que eu seja feliz totalmente Logo à noite eu quero lhe ver Minha festa será tão bonita E a balsa eu quero dançar com você Dançar com você Quando uma balsa Eu quero lhe ver Vamos nos contar Já quem lhe via Comércio nem lá Toda de dano você nos amava Toda de dano você nos amava Perguntei a razão da alegria E sorrindo você respondeu Hoje é a festa dos meus 15 anos Ninguém é mais feliz do que eu Pra que eu seja feliz totalmente Logo a noite eu quero lhe ver E minha festa será tão bonita Que a volta eu quero dançar com você Dançar com você Tchau